que deve dar vontade, muita diversão porque o grave está batendo e a rabinha está balançando o couro está comendo mano e o pato está quebrando nego vai no chão bem 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 O que é isso? Eu preciso saber, Cordeiro Quem tá feliz no show do Léo Santana faz barulho Precisa dormir, fica mais um segundo Só pra gente amar Suba grande oposição Dá muito tensão Se vai me negar E vou mandar descer E eu já vou ser Para a minha fé Na moral, no máximo respeito Que curte o som do Léo Santana faz velho Faz velho, faz velho E vem ser feliz Então tá bom Tenho certeza que hoje tem Ninguém é um dia de dia O mundo gira Depois da teclama Joga tudo em cima Um, dois, três, quatro E eu já vou Para as alunas descer Galera de cima Que delícia Muito obrigado Hoje ela perde a linha 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 Bora É o nosso momento na São Pagodeira É agora Enche o copo E deixa a vida Bater pra quê? Pra ela descer Descer Pra ela descer Descer Pra ela descer É mais uma do GG Pra ela descer